Você, no ano passado, deu um curso aqui mesmo no Educa Mais, Jacareí. Para um artista plástico, esse outro setor que é dar aulas, também é um escape para poder sobreviver ou não? Não, é um escape para poder sobreviver. Qualquer dinheiro limpo e honesto é um bom dinheiro, é sempre bem-vindo. E falando desse curso propriamente dito, ano passado eu tive a oportunidade de trabalhar com o pessoal de mais idade, o dito terceira idade. Foi show de bola, a oficina foi super concorrida e eles produziram bastante, eles adoraram. O Educa Mais deu todo o suporte, foi bem bacana. Só que no final do curso eu agradeci muito o secretário da Educação e anunciei a ele a minha aposentadoria como professor. Eu não quero mais ser professor, eu tenho talento para fazer outras coisas. Eu estou esticando as minhas mãozinhas para São José dos Campos, para Caçapá, para Santa Branca, no sentido de decorar a escola. Escola não falta serviço, escola tem verba, entendeu? E a gente não vai pedir favor nenhum de novo. Tudo que eu vou oferecer na escola é bem-estar para as crianças. Qual criança que não quer um amarelinho, um caracol, um joguinho de trilha? Eles pulam igual pipoca. A escola fica feliz, a criançada fica feliz, o artista fica mais feliz ainda, porque realiza um bom trabalho e ganha um dinheirinho limpo e honesto. Quer dizer, esse negócio de dar cursos para você não... Não, eu encerrei a carreira, foi bem gratificante. O senhor João Roberto me contratou quase que toda a administração, eu dei aula em várias EMEF da cidade. Eu interagi com muitas crianças. Hoje em dia eu ando na rua e eles, professor, professor, cada mão grandão, cada mulherona grandona. E a gente guarda os bons momentos. Mas tudo passa, tudo tem uma época de acontecer isso e já não... Quer dizer, os alunos que você deu aula antigamente que eram crianças, hoje já está outra geração. Eu tenho 19 anos de arte, crianças que eu peguei com 8 anos, hoje tem 27, eles me encontram na rua, ah, o professor, coisa e tal. E eu sempre tive um jeito bem especial de ser, eu sou muito falante, sou muito alegre, eu sou muito dinâmico, né? Então a gente acabou aqui fazendo meio um vínculo, né? E ainda você, quando dá cursos, você é capaz de descobrir outros talentos também, né? Nossa. Então a gente percebe pela mão, pintura é um traço, quem tem um traço tem um traço e quem não tem um traço não tem um traço. É igual para tocar violão, eu não vou aprender a tocar violão nunca, eu não tenho o swing da mão direita. E a pintura não foge muito disso, quem tem o traço tem o traço. Você percebe pela delegadeza, pelo jeito que ele pega no pincel, pela limpeza do redor. Mas infelizmente o país não está cooperando, está difícil. Quer dizer, a situação econômica hoje está meio complicada e isso também vai afetando essa parte das artes. Meio complicado é pouco, né? Nós estamos complicados até o pescoço, né? Não só artes, o turismo, né? Assim como um todo, indústria automobilística, não vende mais parafuso, não vende mais tinta, está tudo parado. E o turismo e a arte é o que mais sente, né? É igual uma fila de dominó, né? Uma coisa vai caindo, daí vai... Quem não gosta de ir lá em Paraty e comprar uma lembrança? Quem não gosta de ir em Ouro Preto e trazer um bibelô? Quem não gosta de ir lá em Fernando de Noronha e trazer hoje em dia, com esse descalabro que anda acontecendo na nossa economia, as pessoas não estão viajando, não estão gastando. Mas a gente tem fé que o país vai retomar, o brasileiro, eu também como brasileiro, não desisto nunca. Acredito muito no amanhã e eu não sei o tempo, né? Mas num tempo do tempo as coisas vão voltar no eixo, a gente vai produzir de novo e vai conseguir produzir arte de boa qualidade. Hoje, atualmente, o seu trabalho é dedicado 100% às escolas? 100% às escolas. É como eu te disse, eu estou indo para São José dos Campos, né? Me apresentei há várias e-mails lá e a coisa está indo, está funcionando, né? A gente vai conseguir realizar o trabalho lá. Já me apresentei em Caçapava, né? Quarta-feira eu estarei em Caçapava, já mostrando meu trabalho. Lá vai acontecer. Amanhã eu estarei em Santa Branca, falando lá na coordenadoria, lá com uma tal de Arlete. A gente vai mostrar o trabalho e a coisa vai acontecer. Não falta, para mim não falta trabalho, falta criatividade, né? Eu tenho muita criatividade, eu tenho muito boa vontade de pegar um carro, uma moto em São Sebastião, Ilhabela, Ubatuba, Aparecida. Eu vou sobreviver, eu vou transparecer nessa crise, pode ter certeza. Você não vai nunca se cansar. Não, eu não me canso, eu tenho assim, eu gosto, na realidade eu gosto de fazer isso, né? Eu sou a pessoa que eu gosto de falar e eu gosto de ir, eu gosto desse desafio e eu já sei mais ou menos o que vai conversar com a diretora. E eu também não vou, como eu te disse, eu não vou vender lote na lua, eu vou vender um produto que eles querem. Qual escola que não quer uma amarelinha, um caracol de boa qualidade? Depois você deve mostrar uma imagem dos caracol e dessas amarelinhas e o público mesmo vai falar, poxa, que legal, é bem bacana o que eu faço. E tudo tem garantia, a criançada pode pisar em cima, assim, que não sai no pé. A gente já aprendeu a fazer. Você tem técnicas aí? Já tem técnicas, já aprendemos a fazer, né? Fez um, fez dois, fez três, já fez uns 500 e vamos fazer. Vamos ver se a gente chega nos mil. Esse seu investimento na sua carreira vai rendendo frutos daí pra frente, né? Você é um homem que faz planos pra sua vida ou não? Não, só por hoje. Amanhã pertence a Deus. O que o maior investimento que eu tenho é que a minha filha, que atende pelo nome de Ananda, enquanto eu tô dando essa entrevista pra você, ela tá pintando um painel lá no MF chamado Neuza Teodora e tá ficando chique no último. Ela vai fazer o que eu faço. Ela seguiu, tá seguindo o seu caminho? Exatamente, ela é artista, né? Ela tá lá assinando o nome de Elton Brasil, né? Dando o sangue dela pelo nosso nome e ela no futuro próximo, quando eu já não conseguir mais andar, é ela que vai ter que fazer essas relações públicas e correr. Nós vamos ter campo pra sempre. É só saber aonde vai pra quem pede. Quer dizer, você tinha falado antes que pra quem quisesse ser um artista plástico, que era pra desistir logo, mas a sua filha tá começando agora? Não, mas a minha filha começa com o artista que tem 40 anos de profissão, que já sabe tudo, né? Porque o artista tá só a pintar, os pulos do gato são enormes, principalmente em relação aos políticos. O classinho é difícil, muito difícil de lidar com essa politicagem, né? Eles podiam cooperar um pouquinho mais, incentivar, eles podiam ter o olhar, né? O que custa o prefeito dessa cidade comprar um souvenir pra dar de presente pras visitas que vêm aqui? Aí isso vai de prefeito pra prefeito, isso vai de autoridade pra autoridade. Em São José dos Campos eu sou o presidente oficial do município de São José dos Campos. Toda autoridade que vem aqui, o senhor prefeito de lá dá um quadrinho do Elton Brasil, que é uma igreja que retrata a igreja de São Sebastião, parece-me que é o marco zero da cidade, um patrimônio histórico, tombado, lá 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 lá. Eu dependo dos políticos. Eu também dependo muito dos políticos. É também, não exclusivamente, né? Os políticos, abrindo os olhos deles, eles geram um bom trabalho para a cidade e geram renda pra mim, né? Às vezes eu não entendo, às vezes os políticos preferem contratar empreiteira, terceirizada, essa coisa toda e deixar o artista de fora. É impressionante essa linhagem de pensamento dos políticos. Eles não criam meio, uma maneira. Aqui nós temos, não são o Elton Brasil, eu tô falando de mim, Elton Brasil. Eu sou um pessoal competente. Onde eu ponho a mão vai ficar chique no último. E às vezes eu não entendo, eles não criam meios e maneiras, eles criam empreiteiras. Eu não sei como é que funciona isso. Você já participou de concursos de arte, já ganhou prêmios? Não, eu nunca participei. Minha vida sempre foi corrida, eu sempre que tive que produzir para sobreviver, pagar minhas contas. Então eu não... E também nem foco nisso, viu, meu querido? Medalhas, essas coisas, é o que menos me interessa. Não vejo graça nisso, não vejo... Eu só faço uma disposição se me pagar. Eu não vou lá perder meu tempo, baldear meu quadro, gasolina. Diamantina, não tem, não tem. Nós não estamos, assim, nessa prosperância de fazer isso. Tem que pagar. Se pagar, a gente vai lá e faz. Se não pagar, sinto muito. Você já viajou para fora do país? Não, não tenho vontade nenhuma de viajar. Principalmente porque eu não falo outra língua. Segundo, porque eu não gosto de ir na escola aprender outra língua, já não tenho mais paciência. Terceiro, como é meu país? Meu país é lindo. Chapada Diamantina, fala a verdade, não tem para ninguém. Fortaleza é chique no último. A Praia do Forte na Bahia. O Brasil é chique no último. E como é que as pessoas, como, por exemplo, uma pessoa que mora fora daqui, como é que elas ficam sabendo do seu trabalho? Como é que você faz para fazer essas divulgações? Ah, elas vêm na Cade 1, elas vêm o nome Alton Brasil, elas procuram na internet Alton Brasil, elas consultam o blog, assim, elas ligam aqui na Fundação Cultural. Quem quer, liga aqui na Educação, na Fundação Cultural e pergunta, olha, eu estou atrás de um artista, Alton Brasil. E, geralmente, eles têm meu telefone catalogado e eles são muito gentios e fazem essa ponte e passam o telefone. Quer dizer, então, para esse ano, o seu propósito é continuar nas escolas, né? Seja... Com certeza, esse ano é continuar nas escolas. Mesmo porque o mercado de arte, nós vamos de mal a pior, porque o país não acontece nada, ninguém aprova a lei, ninguém faz nada. É uma briga de fulano com ciclano, com beltrano, com juiz, com promotor, com isso, com aquilo. E a população brasileira, cada dia que passa, é um buraco. Eles não têm consciência nenhuma com o ser humano que é o povo brasileiro. Tá certo, eu quero agradecer a sua presença, eu quero apresentar você pelo seu trabalho também, né? Que continue aí rendendo mais frutos. Obrigado por essa entrevista. Não, eu que agradeço a chance de falar um pouquinho de mim, falar um pouquinho do que eu penso, falar um pouquinho da sua política, falar um pouquinho do trabalho, falar um pouquinho de arte. E principalmente mostrar o trabalho que a gente está fazendo nas EMEI, nas EMEF, deixando a escola com um jeitinho mais de criança. A criança, se a escola é a razão da criança, a criança é a razão da escola, a criança merece um pouco mais de conforto e o secretário que apoia no que for preciso, a Secretaria Municipal de Educação compra essa ideia de deixar a escola com mais carinha de criança. Isso é bom para a criança. Você tem neta, né? Tem uma neta? Tem uma neta. Minha neta estuda na EMEI Lino, lá no Jardim do Vale. E ela já está começando a pintar também, ou não? Diz ela que vai trabalhar com o vô dela quando crescer. Vovô, vou trabalhar com o senhor. E tem que aprender, tem que levar para o trabalho também, já logo cedo. Eu sou uma pessoa muito trabalhadeira, minha filha também é muito trabalhadeira. E a gente com certeza, com 10, 9 anos, assim que começar a se entender um pouquinho mais com gente, vai estar acompanhando a gente, porque não falta serviço. Sempre tem serviço. É só correr atrás, batalhar, não ter preguiça. Levantar lá de casa, pedir um pouco de misericórdia e vamos embora, vamos para a luta. Tá certo, obrigado pela sua participação. Não, eu que agradeço. Obrigado a vocês aí. Obrigado. Um corria para ajudar o outro nas dificuldades, né, de um chá e de passar a noite junto com aquela pessoa. Então havia uma comunidade bonita que eu vejo hoje uma dificuldade grande de fazer. Um corria para ajudar o outro nas dificuldades, né, de um chá e de passar a noite junto com a gente. Obrigado.